O CIDADÃO CELESTIAL Davi descreve algumas características essenciais do cidadão celestial. Vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade com sinceridade, não usa as palavras para difamar os outros, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Podemos notar que o salmista descreve atitudes ou virtudes que não apenas são esperadas de um cidadão celestial, mas também de um cidadão terrenal. Integridade, justiça, veracidade, honra, respeito, consideração e cuidado. Não precisamos esperar a eternidade para vivermos esse estilo de vida. Podemos começar agora. Aliás, quem não começar agora a viver os princípios do reino de Deus, não poderá vivê-los na eternidade. Nosso amado Deus, nós queremos hoje viver os princípios do Teu reino em nosso dia a dia. Por isso, suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.